Alô, alô! Sejam muito bem-vindas. Eu sou o Marques e agora começa mais um vídeo do Holociencia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como anda a pasta da educação no governo Bolsonaro. Mais especificamente, como tem sido impactado os cursos de Filosofia e Sociologia, principalmente a partir da chegada do novo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Vale lembrar que o Weintraub é o segundo ministro a ocupar esse cargo no governo Bolsonaro. Na verdade, o Vélez Rodrigues, que era o antigo ministro, foi demitido no começo de abril. O Weintraub, assim como presidente, acredita que a gente deve firmar políticas de combate ao chamado marxismo cultural nas escolas e também é um entusiasta, um defensor das ideias do Olavo de Carvalho, que é considerado uma espécie de guru intelectual no atual governo, e foi uma figura importante para a queda do Vélez Rodrigues. Entre as declarações já feitas pelo atual ministro, tem algumas que são, no mínimo, controversas. Ele já chegou a considerar que a divisão entre esquerda e direita é algo um pouco raso, defendendo a ideia de que, na verdade, devemos ser humanistas e ter a Bíblia como referência. Pois é, ele deu uma citação dessa e, logo em seguida, se tornou ministro da Educação de um país supostamente laico. A religiosidade interferir nas políticas de Estado no Brasil, infelizmente, não é uma novidade. Porém, atualmente, isso tem ganhado uma proporção um pouco maior. Afinal de contas, Deus acima de tudo. Além disso, o atual ministro também declarou acreditar no chamado Fórum de São Paulo. Segundo ele, as informações que comprovam que esse fórum existe, de fato, estão todas na internet. Uma das primeiras medidas do atual ministro foi cortar investimento nos cursos de Filosofia e Sociologia. De acordo com o ministro, a ideia é redirecionar os gastos para cursos de educação superior, onde ocorra mais fins produtivos. A ideia tem apoio do presidente Bolsonaro, que defende que o jovem, antes de mais nada, deve desenvolver habilidades, como ler, escrever e fazer conta, e assim conseguir um emprego que gere renda, consiga garantir melhor bem-estar para sua família e devolva algo para a sociedade. Então, a ideia, no fim das contas, o argumento todo é que você consiga investir em cursos que gerem algum tipo de retorno mais específico para a sociedade. Porém, em 2016, o Nexo lançou uma reportagem falando sobre um estudo publicado no Reino Unido que mostrava que crianças que estudam Filosofia aprendem matemática, leitura e escrita muito mais rapidamente do que quando não estudam Filosofia. E, para isso, eles nem precisaram entrar em contato com os grandes autores da Filosofia, mas só debater temas relacionados a esse conhecimento. Isso sem falar na importância da Filosofia, para a construção do pensamento científico, das metodologias científicas, a forma como a gente relaciona fatos, estabelece relações de causa e efeito, consegue formular hipóteses, formular teorias ou leis científicas, deve muito nas teorias do conhecimento filosófico. A grosso modo, a Filosofia busca estudar o que é, o que é ciência, o que é ética, o que é verdade, o que é justiça. Desse modo, ela acaba influenciando diretamente na forma como a gente lê o mundo pelo verniz científico. Então, para dizer o mínimo, ao diminuir a importância da Filosofia, o governo ignora a influência direta que ela tem na construção do conhecimento, inclusive das áreas que ele diz que são as áreas mais produtivas. No fim das contas, mais uma vez e possivelmente não por acaso, existe uma ignorância completa de como se dá a construção do conhecimento. A Filosofia A Filosofia A Filosofia A Filosofia